Vamos para a terceira propriedade agora, o número 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? E nós descobrimos que o crescimento do número 8 na base 2 é 3, então o resultado desse log tem que dar 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse expoente aqui e vou tombar ele. Eu falei em regra do tombo? Não falei. Eu estou falando de derivadas? Não estou falando, então não confunda com derivadas, não tem absolutamente nada a ver com derivadas, ok? Eu vou pegar esse expoente e vou tombar esse expoente, tombei o 3, mantive o log do número 2, Eu não fiz nada com o log do número, só tomei o expoente, certo? Tomei o 3 e deixo ele multiplicando. Quanto que vai dar essa conta? 3 vezes log de 2 na base 2. Qual é o crescimento do número 2 na base 2? 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3, que é a resposta do log do número 8 na base 2. Cheguei no mesmo resultado. Essa é a terceira propriedade do log, a propriedade do expoente. Eu posso tombar qualquer expoente que tiver no meu número. Qualquer, mas professor, meio, se tivesse aqui elevado a meio, podia tombar? Podia. Se tivesse menos 5? Podia. Se tivesse seno? Podia. Você pode tombar qualquer expoente do número quando tiver um logaritmo. Qualquer, inclusive essa é uma propriedade excepcional do logaritmo, porque toda vez que você tem o exponencial, por exemplo, assim, ó, 3 elevado a x igual a 81, se você quiser resolver, faz o seguinte, aplica log dos dois lados. Porque a única propriedade que permite eu tombar é o log. Tomei o x. Isso é igual ao log de 81 sobre log de 3. Agora eu escolho uma base aqui pra trabalhar. A base seria a base 3, tá? Essa é uma propriedade fenomenal do logaritmo, porque toda vez que você quiser tombar alguma coisa, você aplica log, tá? Sempre. Tá com o exponencial, quer tombar o x? Aplica log. Log é fantástico. Sensacional. Então, ó, essa propriedade aqui vai ser o seguinte, ó. Quando eu tenho o log de A elevado a B na base C, eu posso tombar o B e deixar ele multiplicando o log. Certo? O B estava aqui, ele tombou. E agora está multiplicando. Tchau.